Trabalhar muito sobre libertação, porque a gente precisa de libertação, amém? Então, como o pastor pediu para a gente falar sobre o fim do mundo, a escatologia. Eu estava fazendo um estudo para falar sobre escatologia, mas enquanto eu orava pela igreja, eu tive vontade de falar sobre algo muito importante para o cristão. A escatologia é importante, mas aí existe algo muito importante chamado oração. O que é oração? Para que nós oramos ao Senhor? Porque, se Deus sabe tudo o que acontece, tudo o que a gente quer, antes de falarmos, para que orar? E é isso que nós vamos ver nesta manhã, no estudo sobre oração. Você vai ver que a oração, ela pode se aprofundar bem mais do que pensamos. Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, vamos ficar em pé. Vamos ler, na palavra de Deus, o que é a congregação, na sua Bíblia. E abrisse a sua Bíblia em Arcos capítulo 12. Você vai notar que a oração não é somente para pedir. A oração é um relacionamento com Deus. Tem também aquela parte da oração, onde nós declaramos as coisas e elas acontecem. E por que Deus pede para que a gente ore? Para quê? Isso é uma coisa desnecessária, se Ele já sabe de tudo. Será? Para que serve a oração? O que é a oração? Relacionamento com Deus. Vamos ler aqui em Arcos capítulo 12. Pode ler quem achou? Pode o primeiro. Quer dizer, olha, o rei Herodes matou a espada do irmão de João, Tiago. E vendo que isso agradará o rei Herodes, continuou mandando prender também a Pedro e eram os dias dos Pães Ásimos. Ele matou e os judeus ficaram potentes. Tem gente que fica contente com a derrota e os problemas dos outros. E os judeus eram desse tipo de gente. Esses tipos de judeus aí, nessa época, ficaram felizes porque matou João. Mas vamos continuar, vamos seguir. E havendo o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o aos quatro quaternos e soldados, para que os guardassem, querendo prendê-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja havia continuado em, vim intercedendo em oração. A igreja fazia o que, irmãos? Em oração. A Deus. Até aí. Mas deixa a Bíblia aberta, certo? Para você ver aonde a gente quer chegar. Para já ter atenção. Herodes matou quem? João. Tiago. Irmão de João. Aí quando a igreja viu que Tiago tinha morrido, a igreja fez o que? Ouro. Aí nós encontramos um mistério. Por que Deus não mandou hoje livrar Tiago? Tiago seria menos importante do que Pedro? Por que Deus não disse, não, vai, meus dois carros estão presos. Eu vou livrar uma para o outro e para o outro. Porque a igreja não estava nem aí para Tiago. A igreja não estava nem coiu para Tiago. A igreja errou ali. A oração, ela legaliza a ação de Deus. Amém. Ela legaliza a mão de Deus. Quando Deus fez todas as leis, Deus não pode sair descumprindo ela. Foi Ele que fez as leis. Então quando alguém ora, alguém diz, Deus, eu te dou uma carta de motorista. Eu te dou um cheque. Eu te dou legalidade para você agir nessa vida. Mas Deus precisa de legalidade? Sim. O diabo, Deus, os anjos, os demônios, todos eles só agem em cima de legalidade. Se o demônio não está com a pessoa, porque ele achou legalidade. Praga de mãe, praga de pai. Deu legalidade, é aquele bicho vai e destrói. Não disse que o mundo espiritual é uma bagunça, não. Que não é. Tem que ir mande. No inferno tem que ir mande. No céu tem que ir mande. Não é assim, não. Eu sou um demônio, estou fazendo o que é. Nada disso. Ele faz o que pode. Aqui no mundo, a batalha é do mesmo jeito. Você não faz o que você quer. Você pode até dirigir um carro sem carteira. Mas na hora que o guarda parar, você está frio. Ele vai dizer, cadê a carteira? Ah, ei, eu dirijo há 16 anos. Não quero saber. Prenda o carro. Porque não está legalizado. Mas se o cara vem com o carro, eu guardo, para ele. Cadê a carteira? Está aqui? Cadê o documento? Está aqui? Tudo legalizado, tudo legalizado. O que o guarda pode fazer? Nada. Muito obrigado, quando ele está com medo, pode seguir em frente. É verdade ou mentira? É verdade. Então, a oração legaliza, nome de Deus. O que aconteceu aí, que nós vamos estudar nesta manhã, é o poder da oração. Estavam os dois presos. Herói tinha prendido os dois. E aí, ele já... Ah, eu acho que não vai matar não. Eu acho que vai dar só uma sorrinha. Ah, está ali aí. Aí, quando Herói matou um, aí ele disse... Ih, e o judeu se comemorou. Você sabia que tem gente que comemora a desgraça alheia? Tem gente que ri da gargalhada quando vê alguém cair, alguém se prejudicar. Meu Deus do céu, o ser humano é terrível. Terrível. Nós temos que jogar em uma fogueira pegando fogo, água. Vai ter gente que joga a gargalhada. Ele quer ver o círculo, pegar fogo. Então, a igreja aqui ficou, olha ali, matou João, matou Tiago. Aí, ele disse... Ih, matou, porque ela está brava. Vai matar Pedro. Vamos orar, Senhor. Então, quando orou, aí a Bíblia diz... Olha ali a sua Bíblia. Continuiu o seu nome do irmão Padrão. Você sabia mesmo? Não é. E quando... É, versículo 6. E quando Herói estava para o fazer, comparecer, Nossa, mesmo, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados... Eles estavam dormindo entre dois soldados, mas haviam guardado, tá? Ligado com duas cadeias. Duas cadeias. É, é verdade. E os guardados, diante da porta, guardavam a prisão. Então, tinha duas guardas perto da porta. Então, ela está andando em guardado, não dá? Não dá, mas não tem um visite da república. Mas vai, 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 vai ali. E esse sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro, na larga, o despertou, dizendo... Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez, disse-lhe mais, lança as costas, a tua capa e segue-me. Sim, porque não, e olha o que vai acontecer. Quando ele chega em casa, olha o meu susto. E saindo-se-lhe, e não sabia que era o real que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda, e segundo os guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade. A qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-o a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. E de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isto, foi a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitas estavam reunidas e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode, saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estas foram de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando o abriram, viram-no e se espantaram. E, assinando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão. E disse, anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E assim partiu para outro lugar. A mulher, a mocinha, quando foi abrir a porta, aí ela viu a porta, ela viu aquele cara e pensou que era um fantasma. Ou era um anjo do cara. Que era a Cristo, antigamente, que nós temos um anjo que nos acompanha. E quando morremos, às vezes esse anjo se transforma com a nossa cara e aparece algumas pessoas. Era a Cristo, antigamente. Isso também acontece com demônios. Não é uma questão de um demônio, e esse demônio, o imposto cego, essa pessoa. Quando a pessoa morre, esse demônio se transfigura, às vezes, na cara da pessoa, mas nunca sempre cego. E aí, eles acreditavam assim. Quando ela abriu a porta, ela veio, o fantasma, mataram o Pedro, e a alma dele veio aqui, a cabeça está correndo. E chamou todo mundo. Vem, vem, olha, eu fiz um negócio aqui, eu acho que é apenas que coisa é uma fantasma. Quando olharam, todo mundo ficou e parou a tal ponto que Pedro, Ah, é ele, é ele, sou eu. Pedro teve que fazer sinal de uma mão para ele se parar, de ter um assustado que estava. Porque era impossível fugir da mão daquele homem. Ou você tinha um exército muito grande para uma porrada comer, a espada comer, como um milagre, porque, olha, tinha guarda, tinha padrão de ferro, tinha guarda na porta, tinha dois barcos dormindo, Pedro amarrado, e os dois barcos dormindo nos pés dele. E os judeus que dominavam a época com o dinheiro, queriam a morte de Pedro, que era o líder dos discípulos. Então, nada ia poder fazer, Pedro fugir da mão daqueles homens. Mas a oração fez, porque o anjo do Senhor foi lá e soltou o Pedro. A oração legaliza a mão de Deus. Diga-se, a oração legaliza a mão de Deus. Olha, vou contar para vocês dois exemplos que eu acompanhei. De pé, certo? Um, era uma mãe e um pai que o filho vivia ruim, até hoje ele bebe. Bebe e se prostitui, né? E é um homem de bem, mas assim o homem é comum. Vai para a gente falar, vai tomar luz. E um certo dia, aquele viagem das piadas ali, aquele rio, estava cheio. E esse cara vinha chutado, bêbado. E ele vinha com o carro escorredor e caindo em cabeça para baixo do rio. E o rio semelhante do carro dele até que enganchou. E ele disse que o carro conseguiu abrir a janela. Os caras lá em cima com o medo, estavam para o alertar também. E puxaram ele e ele me chutaram, tiraram o rio lá de dentro. E todo mundo colocou ele na rua. E o carro saiu sendo arrastado, quase 500 metros. E disseram, cara, eu não quero sorte, rapaz. Como é que pode? Se aquele carro tivesse se manchado ali debaixo da ponte, quando o homem viesse me tirar, você já está na mão. Aí ele disse, isso não é sorte, não. Isso é porque a minha mãe reza comigo. Ou seja, a mãe dele é muito católica, mas todos os dias a mãe dele reza por ele. Inclusive, reza por mim também, ela reza por mim. Essa mulher é muito abençoada. Ela diz, meu filho, pegue, se prostitui, tem uma esquenta por aí de fora, eu vou orar para Deus proteger meu filho até ele se comender. E ela ora para o pai, ora, ela reza por ele. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Vou contar agora outro exemplo. Outro exemplo era do mesmo jeito. O filho que bebia, que se prostitui, e era um pastor desviado. E ao invés do pai orar, o pai dizia, como é que Deus prepara ideia? O filho para dar trabalho? Não, 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 não. A poder na nossa? Língua. Tomar! Mas ele disse para mim, a filha de salva, a misericórdia, o senhor também não toma cerveja? Deixa de besteira, eu disse para ele, né? O senhor não pode exigir do seu filho? Ah, porque não vai ser que o senhor é crente? Porque não é não, sabe? O senhor é crente? Mas como ele ainda vai para a igreja? O senhor não é crente? Como é que o senhor quer que o seu filho seja crente? O senhor pede? Como é que o senhor quer que o seu filho... Tomara que o senhor pede? Leve, mas não vai dar trabalho. Rapaz, esse cara morreu de amor, tão besta. Tão besta, tão besta. Até hoje eu fico, não vou botar detalhes, porque pode identificar. Mas morreu assim, não caiu, morreu. Bateu a cabeça, baixou a cabeça, morreu. Então, veja aí os dois exemplos. Os dois casos, o rapaz dá bom trabalho. Mas um, a reação da mãe, do pai, e o outro, a reação do pai. A reação negativa do pai, ela russurando e desejando uma morte. E o outro, a reação positiva da mãe, morando. Então, a oração, você pode transformar a realidade. Você pode transformar a realidade. E outra coisa, na oração, eu quero que vocês vejam em Mateus capítulo 6. Não, antes de Mateus 6, eu quero Mateus 7, 7. E depois desse texto, e toda vez que você estiver precisando de Jesus, você vai ler esse texto, vai lembrar dele. Olha, a oração, ela pode mover os homens. Ela pode mudar a realidade. Mas, na oração, não é só pedido, não. A oração é adoração, você vai aprender daqui a pouquinho. A oração é declaração. Mas, olha bem, o que é que diz aí, Mateus 7, 7? Ei, por favor, irmão. Pedir e dar-se buscar. Calma, freio aí. Pedir? Dar-se buscar. Pronto, agora vai. Buscar e encontrar ele. Freio, buscar e encontrar ele. Quartei, abra-se e buscar. Olha, sabe por que muita gente não recebe as bênçãos? Aí, se a gente der por palma do Espírito, diga assim, nós somos os outros. Palma do Espírito. Então, a mesma forma, a oração é pedir, buscar e bater. Está comigo? Pedir? Sim. Buscar e bater. O cara tem um emprego. Vai e pede um emprego a Deus e fica trancado. Trancado em casa, se acordando 12 horas do dia. Ele vai encontrar? Não. Não. Pedir a Deus. O Senhor pede, me ajuda, por favor. Cumprir ao Deus do céu. Porque nosso Deus é vivo. Ele tem que morrer. E, pedi. Foi cumprido. Agora, buscar. Espera aí. Eu estou pedindo o que é tudo? Eu estou pedindo para ser um médico. Então, eu vou escutar. Mas, eu não tenho dinheiro para comprar livro. Eu vou ouvir a chefe. É isso que o Senhor pede muitas vezes falha nessa parte. Porque ele pensa que ter fé é você. Eu quero. Aqui não. Deus, eu quero. É como uma irmã, amiga minha. Ela pede o casamento. Ela pede o casamento, mas se o rapaz é para ela, ela vai. Estou esperando em Deus. Aí, o outro rapaz é para ela. Estou esperando em Deus. Não tinha que ver isso para mim. Não, não. Se você está pedindo um casamento a Deus, um rapaz olha para você e você está em esperança de Deus, quem vai se aproximar de você? Não, eu já pedi um crime, um crime, um crime, um maravilhão e vem de longe. Esse negócio do profeta, que o Senhor vem de longe, isso é um lugar de Deus. Eu não sei porque profeta é coisa de longe. Aqui mesmo, na nossa cidade, com a irmã, quase 40 anos, filha de pastor, o profeta chegou para ela e disse que o Senhor vem de longe. Olha os papizinhos dos Paraíba, que se aproximam dela, os caras vieram de lindão, mas ela vem de longe. Aí eu vi um crime com ela, que eu conheço ela há mais de 20 anos. Eu disse, rapaz, esse teu vindo do Japão a pé, se ele vinha do Japão a pé, ele já estava vivo. Não é não? Não, mas não, irmão. Eu duvido que Deus não. Eu digo, não. Eu duvido que Deus não. Mas o profeta é um patretão no lindão e você está apostando sua vida no profeta. Daqui a pouco a irmã parece que vai por lá e não tem mais filhos e aí? Ela diz, não, eu tenho Deus. Isso não está bom. Que lindo. O maior peito da vida do homem é as suas decisões. Nós podemos ser abençoados com as nossas atitudes. Podemos ser amaldiçoados com as nossas atitudes. Amém. As atitudes é quem leva uma bênção para uma missão, um monte de jerezinho e um monte de pau. Se mais agir descorreto, seremos abençoados. Se mais agir e errar, seremos abençoados. Está na Bíblia. Pedir, buscar e bater. O que é bater? Diga para mim o que é bater. É insistir. Insistir, irmão. Tem um crime que não é fisicamente, eu não gosto de fisicamente a ninguém. Não é porque todos nós somos pais pequenos e fracos. Mas, às vezes, tem gente que desiste fácil. Tem gente que vai entender uma coisa, aí o cara vai amar a fé. Não, não quero mais. Entendeu? E é isso, irmão. A gente tem que saber o que é da vida. Né? A gente tem que saber o que é da vida. E pedir, buscar e bater é a honra de Deus. Porque muita gente não consegue a bênção. Porque só faz pedir. Outro só faz buscar. Que outro só faz bater. É os três que tem que andar junto. É os três que tem que andar junto. O mistério da oração é essa. A nossa oração, olha bem. Nós temos um ministério. E esse ministério tem... A gente fala em muitos casais. Você pode ver na internet. Temos um ministério que é orar com uma mulher que deseja me inabitar. São muitos. Tem mulher que chora, tem depressão. Outros pensam até se matar. E... Já ouviu esse caso de Antônio Horávio e as pessoas engravidarem. E aí, elas escrevem, mandam um torpedo, entre contato, ligam. São mais ou menos 100 milhações por vez. 200 torpedoes por vez e aumentam. E o que é que acontece? A nossa, tem uma amiga minha que eu estou orando muito breve. Eu vou trazer um dia ela aqui para contar o que chorou. Ela quer engravidar há cinco anos. Aí disseram para ela, não, o que eu quero? Deus vai te engravidar. Cinco anos, perdoou cinco anos. Quando ela ligou para mim, amei, vamos orar, vai desfecho. Vá na clínica de Jerusalém do Solana, procura o médico. Quando ela foi, surgiu uma lei agora que até 50 anos, ela não pode ser fecundada. Depois de 50, sofreu o óvulo e ligou a outra. E ela sofreu, ela é muito bem amiga. Eu olhei muito, até hoje eu olhei por ela. E ela está com 54, passou 4 horas. Se ela não tivesse agido, a parte de nós atrás, não teria dado certo? Tinha ou não tinha? Mas tem que ter cuidado com esse negócio. O que é que quer? Não deixa eu fazer. Não, vem. Nossa fé a gente pede, busca e faz. Pede, busca e faz. Eu quero um negócio? Eu vou lá, ou sem querer, querendo. Quer uma moça? Não, era uma moça. Escolhe a moça. Não, que Deus não escolhe ninguém. Que é isso? Uma moça é gente. Deus respeita toda vontade. Quem vai casar não é Deus. Quem vai casar é você. Então, você tem que escolher também. Não tem que escolher Deus, não. Aí, na época, espiritualização exagerada. Temos que ter cuidado com o exagero na oração. Então, pedimos, né, da Deus? Nós nunca matemos, capítulo 6. Quem ensinou essa oração foi o Senhor Jesus. Essa é a oração que todos os cristãos conhecem. É a oração do Pai Nosso. E vamos destrinchar o Pai Nosso para vocês. E toda vez que vocês formam orar o Pai Nosso, porque eu oro todo dia sete Pai Nosso, de manhã e de noite, você vai ver um Pai Nosso diferente. Pode haver um segredo que Jesus fala. Pode ler, por favor. Versículo 15. Pode ler. Mateus 6. Mas no versículo 1 é? É. É 6,6, se eu não me engano. 6,6. Quando orar, não sejam como os hipócritas, pois se comprasem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Isso aí é os caras que querem se amostrar. Você sabia que na religião tem gente que gosta de se amostrar. Oh, Deus! Olha, Deus é simples, irmão. Deus é simples. É só você dizer, Pai, conversar com Deus. Não é que a gente gosta de se amostrar, dizer que é espiritual demais, dizer que é mais santo do que o outro. Olha, irmão. Tem gente que quer ser mais do que o outro. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou pastor há 26 anos. Mas ficou pastor, o pastor Galileu, 4 anos. E o pastor Galileu é pastor há 4 anos. Eu podia dizer, não, eu sou 26 anos, ele é 4 anos. Eu fiquei, coloquei ele como pastor. Eu não vou aceitar ele. Pou, pouco. Fiquei lá 4 anos na igreja Semeadores da Fé. Organizei, subentrai, soube, e saí. Tá lá. Olha, quem é o meu pastor Galileu? Tá lá. Fomei o brilho. Hoje, com o meu pastor Galileu hoje. E na hora de eu sair para outra hora, eu digo, pastor, eu já lembro que é de sua bênção. Deus, povo, e eu, sabe? E até hoje está na internet, eu já lembro cantando, louvando, e tal, e tal. Então, a bênção. Então, muito meu pastor Galileu. Olha bem, então, tem gente que vai ser se amostrar. Eu estou jejuando, né? Sujava a cara de cinza, ficava na esquina. Eu quero dizer, rapaz, que ele quer espírito alto demais. Para Deus não serve de nada. Deus quer ver a sua sinceridade no coração. Pode, meu irmão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições. Não adianta muita repetição. Como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assimileis, pois, a eles. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós o pedir-lhes. Portanto, vós orareis assim. Portanto, vós orareis assim. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai, vamos interromper. Mas, tudo bem, ele começou pedindo. Ele começou pedindo, sim ou não? Não. Ele começou fazendo o que aí? Exaltou o Senhor. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como nós somos capitalistas, irmão. Quando a gente tem oração, já a gente está pedindo. Eu quero, me dá, me dá, me dá, me dá. Não é verdade? Mas aí, ele ensina que a gente deve, na oração, adorar ao Senhor. Continua, irmão. Bota aí, bota aí, bota. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Aí, assim na terra. Como no céu. Aí, é o que isso aí? É subir. Submissão. Submissão. Espera aí, vamos ver para a gente aprender. Primeiro, vem a adoração. Segundo, vem submissão. Submissão Então não adianta A gente às vezes que impor Impor a Deus o que ele quer Deus não quer assim Tem que ser assim Ou é, ou não é Pode fazer isso com diabos Olha, você Vai sair da minha vida Mas por Deus não Deus é Deus A gente tem que dar submissão por quê, irmão? Tudo aqui é passageiro Todos os tronos Furão de governador, senador, pastor Pastorzão, pastorzinho Passa A gente faz tudo parte da terra Até Jesus nos ressuscitado Todos os tronos são Então a gente tem que impor a nossa vontade Na oração Aí Deus às vezes não atende Porque nós queremos ir tudo Né? E tem algumas orações bocas Como orar pra só pra morrer Deus mata a réia Aquela serpente réia Esmaga Aí Deus não atende, irmão Deus não é tão gracena, não Amém Né? Mas às vezes o camarada fica só Papelizando Pode até acontecer Mas não é Deus É um diabo Aí a oração que passa a dizer Pra Deus Passa pra outro elemento Chamado Diabo Então nós temos que estar Submissos a Deus Irmãos Seja feita a vontade de Deus A gente que é um negócio Quer Mas às vezes Uma sorte danada Nós não conseguimos O que queremos É o azar maior do mundo Eu li uma reportagem Do tanque de Coca-Cola De um país aí Primeiro mundo Lá tem os tanques de Coca-Cola Também dessa igreja Aí Seis em seis meses Esses tanques Eles são limpados O queijo de Coca-Cola Que formou uma burra Aí tem um sistema Que joga Vapor no quinto Dentro E esse vapor Derreta a burra E limpa E eles abrem Antes deles Eles não faz Vapor quente Eles olham pra perto Quando explodem O tanque Eles abrem O tanque E são vários tanques Eles saem abrindo Aí o cara Diz minutos Pra o vapor sair Aí chegou De pegar o senhor Sim Um casal de macaco Com um macapinho novo Entrou dentro do tanque Saiu da floresta Entrou no tanque Aí o cara Diz só o seguinte Deixa o vapor sair Quando ele morrer A gente tira o corpo dele Lá tem Aí o cara Diz Não, vamos Deixa eu tentar Aí o cara Diz Se quiser Ó Falta cinco minutos Eu não vou interromper Todo o sistema No caso do macaco Aí o cara Fui lá Chamou o macaco Olha Tem que ter esse macaco Quando ele chegou Você sabe que o macaco O macaco Não é pena A pênia E o filhote Aí o macaco Acaba tendo aquele Aquele tanque Com um Por lá dele E então o macaco Não quis E o cara Tizando tirar E o macaco Vinha E arraiava ele E o cara Ei Três minutos E ele Joga a garrapeta E vai Com o cara A garrapeta Também Até que o cara Diz a paz Eu vou salvar Essa família Foi Até o cú No macaco E o macaco Segurou E quem Gordê Ele E ele Com aquela Luba Foi quando ele Tirou No cacete No macaco Tirou A fêmea E tirou O filhote Quando ele Tirou Aí o Sistema Que é Automático As vezes Não está Que nem São macaco Né Dentro do tanto De coca-cola Nós contamos Ele pensando Que está bem Então as vezes É uma sorte Muito grande Não conseguir Aqui Que eu queria Seja feita A vontade De Deus Porque a vontade De Deus É o melhor Para nós Amém A vontade De Deus É o melhor Para nós Continui Então submissão Vamos lá Na oração De Deus Submissão Continui O bom nosso De cada dia Nos dai hoje O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Ainda A suprimenta A gente tem que ter Né Vamos lá Versículo 12 E perdoarmos As nossas Dívidas Assim como Nós perdoamos Aos nossos Eita Aí pega Aí pega O bicho Pega Quando eu vou sair Eu sou frio Deus perdoai Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E engraçado Tem gente Que não faz nada Para essa pessoa Essa pessoa Que não se ganha Perdoa E perdoar É o mais difícil Do mundo E tem pessoas Que querem Que você Perdoe tudo Nela Mas ela não Perdoa Em você Se você pisar Do pé dela Ela te acaba Ela te arrasa Mas quando ela Pisa na sua cabeça Chuta Pisa em cima De você E fala Chega de Me perdoe É você Perdoa Então qual é o relacionamento De perdão Que você tem Que eu tenho Sai daqui Com o juízo Que você julgar Sereis Julgados E com a medida Que me dizes Luz Me virou Uma coisa Isso é verdade Por isso que tem Gente que diz Mas meu Deus Não faltou certo Fui ali Me lasquei Aconteceu Não é muita coisa Comigo Mas mesmo Você lembra Lá atrás O que fez Isso aí É autônomo Com a medida Que me dizes Vos Medirão A voz Quem está dizendo São pastor João Wilson Não Quem está dizendo São pastor Caldivo Não Está na Bíblia Não É verdade É verdade É verdade Porque assim Vamos dizer A relação entre Sogra E Dora Às vezes não é muito boa Às vezes a Dora Enche o saco da Sogra Mas se a senhora Tem que lembrar E um dia Ela vai ser Sogra também Aí ela vai colher O que flutou Então A gente tem que suportar Alguns aos outros Como será que está A nossa questão De suportar Eu vi uma reportagem Que tinha um velho De quase 70 anos Que A mulher Lava um salto alto em cima O outro andava Fazia barulho Arrastava cadeira E tal Ele Ele foi olhar E matou Toda a família Toda a família Isso é o diabo Né É o diabo Mas estava no coração dele A relação dele Com outra pessoa Puxa Isso a gente não consegue A outra coisa Foi aqui No barril da Conceição Um senhor De 70 anos também Ninguém sabe Por que está quietado E com esse senhor De 70 anos Eu Não insisto Esse senhor Ele Com uma garagem Que ele arrancou Dentro da casa dele E foi morar na garagem Que é a casa muito boa Mas não tinha Tava ruim Não Pegava o diabo Que parava Dentro da garagem Aí vem ele lá Que estava ali Estava lera Com os outros Quando a pessoa Estacionava Ele saia Ele era De marinho Ele chegava assim E dizia Sai daqui Não eu vou furar o pneu Aí eu vi Ele fazia isso ali Aí chegou um dia Eu parava na frente Com uma chave Que chava De Natal E chegou um dia Para o taxista Trinta e dois anos Dois filhos Chegou Encostou o carro Foi pegar uma caixa de luz Na Natal Fazia caixa de luz Aí o velho saiu Sai daqui Aqui é a garagem Não furos pneus Ele disse Ah é Cinco minutos Ah 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 O mercado que já está embalado Eu vou pegar E vou embora Ele disse Se você não tirar O furos pneus Aí ele não Aí ele pegou Pensando que ele não Fazia nada Ele foi lá dentro Pelo 138 Que ele tinha o velho De seis filhos Chegou Quando o taxista Estudava Vim com uma caixa na mão Aí ele aprontou Aí o cara caiu Com o caixa e tudo E ele encheu O tambor de bala do louco Chegou a polícia Enfletou a polícia Furou o transformador Na rua A rua todinha se apagou E ele chegava Pá pá Aí a polícia Que tal O que é esse velho Pá 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 Aí ele gritou mesmo Aí ele chegou lá dentro Chegou para a velha dele Com 72 anos Chaves E vida A tua vida Vai ser outra Aí ele foi pro quarto Ele tomou com a chave E tudo Isso é obra do Só para mais Só para mais E você a gente tem que suportar Se você vai suportar Mas toda a vida tem erros Eu tenho que suportar Eu tenho muitos erros A gente tem que se suportar Não a gente não vive por ninguém Quer viver com alguém perfeito Não viva nem por você Você chega de erros Eu não quero saber De seus defeitos Mas você tem que saber Que você tem que perdoar Porque um dia você vai Passar de perdão E quem não perdoa Deus não perdoa Deus é verdade É claro ali Não porque não é misericórdia Não Olha O Lão que pediu misericórdia Esse Lão que pediu misericórdia Você não perdoa Agora Você será medido Por sua própria medida E às vezes é pesado Não é? Isso aconteceu com Davi Davi tinha adulterado Aí chegou o profeta Pé dele e disse Davi tinha um cara que tinha só uma ovelhinha E outro que tinha muitas ovelhas Aí esse cara que tinha muitas ovelhas Ficou de ver o ovelhinha do cara Aí Davi era só ouvindo E ele pegou o folhado Matou o cara E ele pegou o mal O ferido do cara Ele era de novo Os levador E o trono Davi disse Esse cara é digno de morte Aí o profeta Dê pra ele Esse cara é estudo Aí Davi sabia o que era Que ele podia ter dez Podia ter mil mulheres Mas ele escolheu a mulher do outro E do outro E matou o cara Ele disse Esse homem é estudo Então Davi se mediu Aí Davi fez a minha perdoção Aí falou Davi caiu Aí ele se mediu Aí ele Vamos terminar Agora vamos lá Versículo 13 E não nos induzas a tentação Mas livra-nos do mal Porque teu é o reino E o poder E a glória para sempre Amém Todo mundo tem tentação Então E erros e paixões Então que Deus nos livre do mal Quem pensar que é forte Que mata a sua força É verdade Quem pensar Eu sou forte Eu sou saco Eu sou de Deus Né O dia do pastor O que eu sei o pastor Ele nunca desafiou os demônios É Vem até lá É Eu nunca fiz isso Eu nunca fiz isso Uma vez Uma cruzada O pastor fez isso comigo Desvergatou Um desafio Depois daqui Eu fui um profundo E entre com o outro Eu disse Manda um desafio não Não veio Não ia me comprometer Com o espiritual Nada Nada Ele disse Pastor Eu não vou fazer isso não Isso aqui não está com medo Ele disse Não Eu não vou fazer não Me desculpe Ele disse Porque Mas pastor Põe o teu medão Aí Desafiou Tal 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 Esse pastor Ele desafiou Os demônios E os demônios Derrubaram ele Ele acabou Ele acabou Com um cantor No mundo E hoje Ele vive numa favela Passando fogo Sem mulher Sem vida Sem nada Então Não pode desafiar não Eu acho que Deus Jesus desafiou Ele está Vem até lá Você não vai É Quem tiver em pé Cuide Então Para nós terminarmos A gente aprendeu Que a oração Tem que ter Adoração Vamos ver se você se lembra Adoração Submissão Deus Muito obrigado Você é poder Você está vivo Você está olhando para mim Estou olhando para você Estou com o meu buchinho cheio E olha aqui Para encher meu buchinho Tem que ser um bocado de coisa Vamos acertar Né E se vai faltando alguma coisa Não sei que vai faltar alguma coisa O cara tem uma caixa Estou avançando O cara tem um carro Estou aviando Né Mas Estamos aviando na paz Então Para que gente não vai Né Então Não tem que ter adoração Senhor Muito obrigado Porque eu estou vivo Quantas vezes Eu passei pelo Vado da Sombra da Morte Quantas vezes Eu me afetou Ter a minha vida Eu estou aqui hoje Então Posso reclamar Pessoal Eu posso Passei ao rádio Ai meu Deus do céu Eu passei pelo Vado da Sombra da Morte Você nem imagina Que eu passei É Porque passou Não é para botar a vida Dei Eu não Não Mas eu passei Pelo Vado da Sombra da Morte Que ele interpide morrer Quando o cara se encontra Com um problema O cara fica assim Vamos pensar Que você Eu só entrei Eu só entrei É Pá Carne entrei O cara fica comendo E pá Fiquei deficiente No braço E tudo mais E outros problemas Mas Deus me livrou Então eu tenho que Dizer a licença de Deus Não é não E o outro É submissão Pai Seja feita com a vontade Se eu tiver De ficar rico Se eu tiver De ter aquilo Eu tenho Seja feita com a vontade Amém Seja feita com a vontade E lá E vem o pedido Né Aí vem a questão Do relacionamento Nós temos que aprender De nos relacionar Tem gente que só se relaciona Com o outro assim É Eu falo direto Com minha esposa Eu falo Amor Eu fui abastecer O carro No pão de gasolina Aí chamou o devô E eu disse Amor Por favor Eu chamo Minha esposa De acordo Aí Irmãos A gente tem que Ser submisso A Deus E tem que saber Se relacionar Com os outros A gente não é maior Do que ninguém A Bíblia diz que Cada um de nós Traga o outro Com superior A si mesmo Amém Amém Não é porque eu tenho Um título Ou qualquer coisa Que eu sou Eu sou apenas Um homem Amém Você é apenas Mulher Que servimos a Deus Mas tem gente Que se indivina Eu sou Eu sou Eu sou Eu fico olhando Essas pessoas De grupo Aí meio Quando a gente Quando a gente Alguém santo Demais Procura um rato Diz assim Calma Lá por trás Você vê um bom Quando você vê Uma mulher Que quer ser certa Demais Um homem Que quer ser Certo Demais É só você Olha o passado E pelo fato Você ser certa Correto Você não pisa Nos outros Pelo menos Eu sou um pastor Casado Eu não vou pisar Nos pastores Solteiros Porque também Já fui pastor Solteiro Há anos Eu não vou pisar Em ninguém Porque eu tenho Um carro Porque um cara Não tem um carro Mas não tem um carro Melhor que o meu Não beba Não cair Na rua Isso é um desgraçado Miserável A gente tem que olhar Com pena Com amor Porque um dia Você pode se levantar Virar um pastor Quantos membros Drogados Drogados Que eu conheço Viraram pastor Ladrão Que roda lá Dá um só Hoje eles se convertem Somos de Deus Pois bem Quando nós encerramos Agora Aprendemos que A oração Jesus lhe disse assim Pedir Se não recebeis Porque pedis mal No livro de Tiago Então as vezes O camarada Pede errado Pede coisas erradas Eu já observei Tanta coisa Irmã Pedindo a Deus Para o marido A mulher Com o outro Morrer Para casar com o outro Parece brincadeira Já se colocou Para mim Já se colocou Para mim Pastor O senhor trabalha Com esse negócio De libertação De declaração Positiva Eu disse sim O senhor dá para declarar Para uma mulher Um rei Diante de Deus Eu disse A senhora Vem ouvir essa conversa Aí eu cheguei ao senhor Aí eu disse Por que Porque eu sou apaixonado Com o marido dela Eu saio Com o marido dela Mas ela é doida Ela é esquizofrenica Aí eu disse Não Não fale isso comigo Eu não sou uma mulher Não Nem fale isso comigo Porque se a irmã falar Eu vou cortar Com essa Ela diz Mas pastor Não serve mais para lá Mas se fosse você E digo mais Se o marido Não quer beijar ele Ela está certa Você é a outra Se ela está doida 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 É a fraqueza Da carne dela E se fosse você Aí a irmã Ela diz É Talvez eu procurar A outra E aí A senhora Tchau Então irmãos Orações erradas Existe uma curva Não é que tem Diz uma curva Sabe que existe uma curva? Eu digo Espiritualidade do Espírito Santo Eu já vi Quinto mais com medo Eu conheço um pastor Aqui na Quinta Grande Por isso que eu amo Muito o pastor Valdinho Eu conheço as pessoas Olha bem Na Quinta Quinta Grande Saiu um bom Da igreja do outro Eu conheço o bom Eu conheço o pastor E o pastor Deus vai pisar Deus vai Vai abrir Cor O cara morreu De duas semanas Eu dou uma doença Desconhecida Que ninguém sabe Aí ele Vem com o pastor Gloriando Brinca com Deus Saindo da minha igreja Eu brinco Mas toda a vida Abençoou Quem sai E tem que sair Não sai Porque aí Bebê pra chá Não vai Pena né irmão Vai Mas que ponto Nem Deus Vai agarrar você Não vai Não vai Você é livre Deus não vai matar você Se você se desviar Quem pode se dar O outro vai matar você No caso O homem não se desviou Ele apenas não Concordou Com o estilo E foi pra outra Manda pra Igual O cara E o cara Morreu E morreu Isso é uma coisa Oral Você não gosta De casar O casal Tá doido Aí você fica Em nome de Jesus Não vai dar certo Em nome de Jesus Não vai dar certo Isso não é pra Deus Essa oração Não é pra Deus Essa oração É pra outro Deus Que não é Nosso Deus Amém Ah pastor Eu não gosto Aquele Mãe Eu moro Eu moro Eu quero sair da igreja Não morre Para o Óbvio Ele diz assim Não amamos Suês Amém Suês Amém Entendeu Quando eu não gosto De alguém Eu sou Eu tenho Na cara Eu não vou De se danar Sai daqui Pra que Mas eu não desejo Que ele pegue Câncer Eu não desejo Que a língua dele Apodreça Eu não desejo Que ele morra De acidente Não Não desejo Deus De Deus Agora Se eu me zangar Não estou Sai de quem Eu digo Na cara Não tenho medo Não Aí Só tem Me agressiva Às vezes Que Deus Tem que me controlar Mas eu desejo Mal Porque quem deseja Mal Come junto A mãe Que deseja Mal A filha Come junto Então A Bíblia diz Aqui Eu quero que vocês Lê os versículos E aí E abre o capítulo No outro Um Versículo Cinco Vou terminar De um Pra chorar É Cinco Do outro Uma pessoa Pega o Tiago Capítulo Cinco Capítulo Uno Versículo Cinco A Oito Todos Peguem Efésios Capítulo Três Versículo Dois Pode ler Quem achou o Tiago Tiago Quanto? Tiago Capítulo Um Cinco A Oito E Efésios Três Vinte Quem achou Três Efésios? Amém Eu Eu Falei Invitamente Humano O Perito As pessoas Vai Tiago Alguém de Vos Tem falta Pensar A Teoria Peça a Deus Que a todos Dá-lhe para A Todos E não Mantem Rosto Saber De Há Peça Porém Com fé Não Duzir Porque O que Duvida É Semelhante A Dois E A Vai Vai Aconte Eu Estou Estou Orando Eu Estou Estou Orando Deus Está Aqui Na Bíblia Pastor Estou Orando Será Que Vou Vai Peça Com fé O que é Fé É Certeza Eu O que é O que é dia 10 de dezembro, apareceu em um lado onde ele gritava cadê o pastor Joilson? o pastor Joilson, eu vi ele há 21 anos eu andava pra cá com ele aí o cara chegou e disse pastor, é um cara que é tradicionado? será que é uma coisa? não sei, telefone, não sei, tá bom no outro dia o cara vem deixa o telefone, eu liguei aí eu disse irmão, oi é um capo fulano e tal de cabo, 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 cabo aquele cara que decidiu portar com você rapaz? sim isso é, quero falar com você mas não foi pra igreja, eu fui aí disse, ô Joilson aí eu, não, não sei, rapaz ele disse, olha, eu sou cabo, eu sou sargento me aposentei, senão eu tinha 20 anos atrás eu fui na sua casa, eu disse, sim você dá pra vender aquela casa? pode, irmão, 10 anos pra vender a casa, eu tô vindo aí eu deixei a minha dona eu falei, tô pro lado você quer vender aquela casa? eu disse, quero aí eu disse, quanto é? aí eu disse, 15 mil não, eu disse, 20 mil é 20 mil, eu disse, tô 15 as pessoas falavam que é dói aí eu falei, meu filho, o que é esse cara? eu disse, não quero saber é de aliança, né? aí eu disse, quero aí eu cheguei, cheguei, todo o que quer é 15 mil amanhã, amanhã, amanhã vai ficar tudo correto tudo que acontece na minha vida que vem dela é correto de onde viveu? passou, eu cheguei aqui, vou dar uma raça, vou dar um documento aí eu falei, não, é só uma nova raça aí eu fiz dar uma raça, fiz um documento ele disse, tá certo, tá, eu vou assinar aqui reconhece o meu irmão e tal agora eu tenho que levar o pujão da minha casa agora eu mandou, tirou o dinheiro aí pegou, tirou o dinheiro aqui dentro das casas aqui ó, todo o dinheiro todo o dinheiro olha o que eu mandei na minha mãe disse eu vou ter que o pujão da minha mulher e saiu morrendo e levou-me da polícia desse jeito e eu não queria ver nem dominando, nem diminuindo a minha mãe ligou e disse, ó é sete mil e sete seis eu disse, tá bom ela faz o seguinte eu disse, ó peguei o dinheiro ali quando eu saí, vinha esse carro aí eu olhei direção hidráulica ar-condicionado a gás era de um professor aposentado e no Rio de Janeiro várias vezes estava conservado quanto era? 10 mil irmãos é declarar se você tem alguma coisa na debilidade da sua vida declare positivo em nome de Jesus eu vou conseguir declara com fé visualiza a sua bênção você tem uma casa uma casa com um coelho um quarto todo bonito e você já fica dizendo eu vou aqui na casa sua eu não tenho a casa em nome de Jesus passa por onde que aparece amém? pra finalizar toda semana eu saio coelho né semana terça quarta e quinta eu passei com uma pessoa ontem tava lá em Coqueão tomei banho aquelas horas depois fui pra caraceira depois fui pra boa vista fazer o que? não tava a esposa gosta de fazer né eu tô aqui com os casais também não é não é não é não é não é não é e agora uma semana eu vou pra fortaleza quando eu voltar já tinha saído o espirito santo que eu recebi trazer ela aqui pra vocês verem então a gente vai pra olha bem Natal que é Pipas depois a gente vai pra Natal vai pra Tibau Montchoró de Tibau vamos pra Fortaleza e depois vamos descer com grande ideia e voltamos pra Campina Grande isso é porque a família é projeto de Deus de família não é só moleque é do almoço fazer a janta família é você se relacionar é passear é namorar tem gente que esquece desse amor e dizer que amo aí eu louvo a Deus pela vida que Deus tem me dado então tenha fé e ouve a Deus olhe positivamente a Bíblia diz se alguém que percebe olhe por essa pessoa e ela perde as forças o cara fica seguindo vou derrubar do trabalho vou derrubar aí você diz Senhor abençoado você vai notar que ele vai perder as forças contra você vou ficar em pé ó glória a Deus diga assim comigo Senhor meu Deus Senhor meu Deus me ajuda a orar me ajuda a orar muito bem muito bem eu sei que há poder da oração a oração legaliza a tua mão e eu vou ser vencedor eu serei vencedor em nome de Jesus eu vou ser vencedor vencedor amém pastor João Valdeiro graças a Deus uma boa palavra testemunha a edificação estamos aqui sendo abençoados edificados para a glória do nome do Senhor amados amém glória do nosso culto não vou mudar a continuar sendo mesmo se prepara fica na expectativa convida a pessoa seja evangelador evangelizador nessas últimas horas e vamos começar a construir a nossa Jerusalém amém Neemias foi pro Jerusalém destruída ele abaixou a cabeça mas antes ele foi pro coração vou construir Jerusalém amém e o Senhor foi pro ele Jerusalém está de pé o carro de um homem só vem de uma pessoa que não desistiu uma pessoa começou a fazer mais uma mais uma mais uma mais uma e de repente hoje estão milhares e milhares espalhados em todo o mundo para a glória do nosso Senhor diga comigo eu não vou desistir eu não posso ser derrotado quando o Senhor está comigo glória dos amados vocês sempre por gente mesmo nós vamos recolher os nossos filhos e as nossas ofertas e vocês pra casa do nosso Deus amém